Muito boa noite pessoal, boa noite para todos que estão aqui no auditório para vocês de casa. Seja bem-vindo a mais um programa Telecizan, a mais nova iniciativa do grupo Silvio Santos. Essa é uma novidade super útil, Emílio. Você que gosta de ouvir, você gosta de ouvir rádio no banheiro? Gosta, né? Quem não gosta? Uma musiquinha, um noticiário para começar o dia bem formado. Chato é ficar improvisando, fala a verdade. Pois é, para você mesmo que a Telecizan apresenta o porta-papel higiênico Winsor. Como? O que um porta-papel higiênico tem a ver com rádio? Gente, tem tudo a ver. O Winsor tem tudo a ver mesmo. Porque numa sua peça, você tem porta-papel higiênico, rádio AM, FM, relógio e muito mais. É mais um produto importado para você, que exige conforto e qualidade em cada detalhe. Então, pessoal, olha, Léo, 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 eu estava pensando aqui. É incrível que esse pessoal fica bolando, não é? No nosso dia a dia, a gente passa um bom tempo no banheiro. Quem é que não passa um bom tempo no banheiro durante aquele banho gostoso, por exemplo? A gente relaxa, fica horas e horas dando asas à nossa imaginação. Eu aposto que foi numa hora dessas aí que inventaram esse aparelhinho aqui, super legal. Provavelmente o sujeito estava lá no banheiro, estava tomando seu banho, curtindo o noticiário, ou então ouvindo uma música no rádio. Aí o que aconteceu? Ele deve ter se distraído e foi lá e molhou o aparelho de rádio. Ou então deve ter se chateado de ficar levando o radinho para lá, radinho para cá. Eu aposto que tem muita gente aqui no auditório com a gente que tem esse problema. Levanta a mão aí quem gosta de ouvir rádio. Você aí do meio, você, 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 isso, você aí, como é que você chama? Eudazia. Eudazia. Eudazia, você ouve rádio no banheiro, Eudazia? Ouve. Você ouve? Fala para mim, conta para mim, você gosta de ouvir música ou noticiário? Música. Música. Que tipo de música você gosta? Samba. Samba. E que tipo de rádio você leva para o banheiro, Eudazia? Band. Leva um radinho, radinho de pilha? Dá trabalho para levar para lá e para lá. Olha aqui. Pois bem, para todos vocês que a TeleSizan trouxe esse aparelhinho. Na aparência, dá só uma olhada, chega mais perto. Ele é um porta-papel higiênico comum. Porém, tem muito mais. Vamos ver. Olha só. E é super bem acabado. Como você está vendo, ele é super bonito. Ele é neutro, quer dizer, combina com qualquer decoração, qualquer decoração que você tenha no seu banheiro. Ele vai combinar, vai ficar sempre assim. Super bonito. E o detalhe, é fácil de colar na parede, porque como você está vendo aí, ele tem essas fitas adesivas, onde você tira, está vendo só? Super fácil, super simples e depois você cola em qualquer lugar. Vai ser super prático também. Aí é o botãozinho de volume, onde você aumenta ou diminui. Ele tem FM, tem AM também. Se você gostar de música, se ouve FM, se preferir um noticiário acordar de manhã, já ouvindo o noticiário da manhã, ficar bem informado no banheiro. E aí você troca as estações, né? Pode ser AM ou FM, eu repito, para você. É super fácil. E o detalhe, aí ele tem uma sirene. Isso é muito importante para os idosos e para as crianças. Como você está vendo, aí ele tem um relógio, um relógio com display digital que mostra para você as horas. E fica assim, super bonito, super discreto e é um aparelho que a gente deve ter, né? Bom, tem gente aí, fazer mais uma pergunta, tem gente aí que quando entra no banheiro esquece da hora? Ah, tem ali, quem é que não esquece da hora? Pois bem, se você se distrai quando vai ao banheiro, olha o que acontece. Ele tem aqui, é outro benefício, porque aqui ele tem um relógio digital. Sim, um relógio digital com visor de cristal líquido. Quer dizer, a partir de agora, a senhora aí não vai ter mais desculpa de perder a hora. Quer outra vantagem? Tem uma sirene. Aí você me fala, puxa vida, mas para que uma sirene no banheiro? Vocês não têm ideia do que tem de gente, né? Que sofre acidentes no banheiro. É um escorregão aqui, é um mal estar repentino ali e pronto. Nessas situações, basta você apertar esse botãozinho aqui e a sirene vai ser disparada. Crianças que ficam presas, pessoas idosas que precisam de ajuda, deficientes, enfim, uma série de situações deixam de ser problema. Para finalizar, é claro, ele é um eficiente porta-papel higiênico e vai completar a decoração do seu banheiro. Tudo isso por um preço super atraente. O que você pode pagar usando o seu cartão de crédito? É só telefonar, fazer seu pedido e a TeleSizan manda para você pelo correio o porta-papel higiênico Windsor, com relógio digital e rádio AM e FM. Por apenas, gente, 49 reais e 95 centavos. O preço é super atraente, não é mesmo? Então, não perde tempo, não. E não tem nenhuma despesa adicional. Preço único para todo o território nacional. Liga 0800 13 18 81. A ligação é gratuita. Lembrando que se você não tem cartão de crédito, pode pagar através de depósito identificado em qualquer agência do Banco do Brasil. Viu só? É muito fácil você comprar aqui com a gente. Tem outro detalhe importante, né? Como você viu, a instalação. Não precisa quebrar a parede nem nada disso. Ele funciona com essa fitinha autoadesiva. Deu para pegar aqui, olha só. É só você puxar essa fitinha e pronto. Você pode colar em qualquer lugar aí do seu banheiro. É só fixar direto na parede. Agora, se você preferir, pode fixar com parafusos. Tanto faz. Bom, eu tenho um amigo meu que inovou. Sabe o que ele fez? Ao invés dele instalar no banheiro, ele instalou no quarto. Assim, tem relógio, tem rádio e tem sempre a mão. Papel. Tudo reunido numa só peça fixada no criado mudo. É, super legal. O porta-papel higiênico Whindersson é uma grande ideia que ainda gera outras boas ideias. O custo da ligação não vai ser debitado na sua conta telefônica. Então, liga agora mesmo. O porta-papel higiênico Whindersson é importado. Também tem garantia aqui no Brasil da OPECO, que oferece ainda Central Nacional de Assistência Técnica. Olha, aqui você pode comprar tranquilo. Aqui é a Telecizan, empresa do Grupo Silvio Santos. Sempre com novidades para tornar a sua vida muito melhor e mais completa. Com muito conforto e, claro, muita segurança. Aplausos. Aplausos. Legenda por Sônia Ruberti